Olha só, abrimos então o Estúdio Alesp de hoje, dizendo que a Comissão de Educação e Cultura, daqui da Alesp, deu aval ao projeto de lei que prevê a instalação de enfermeiras e a presença de também enfermeiros nas instituições de educação básica paulista. As deputadas e deputados da Comissão de Educação e Cultura realizaram a sétima reunião do colegiado na tarde dessa terça-feira. Na pauta, 23 itens entre projetos de lei, requerimentos e ofícios. Durante a sessão, os deputados aprovaram requerimento para a realização de uma audiência pública na cidade de Piracicaba pela federalização da Universidade Metodista. A instituição funciona no município desde 1975 e a ideia da audiência pública é que o governo federal assuma a instituição que antes era particular e passe a ser pública. Eu acredito que esse requerimento e a ocorrência desta reunião lá em Piracicaba vai mobilizar setores do empresariado, da indústria, porque a Universidade Metodista de Piracicaba formou técnicos, engenheiros. Por exemplo, eu estive na Caterpillar. A maioria dos engenheiros foram formados na Unimep, entendeu? Não tendo uma universidade lá em Piracicaba, nós não vamos ter mão de obra, vamos trabalhar desta forma para trabalhar para as empresas ali e grandes e se tornam também empresários. A mudança da instituição tem impacto nas 22 cidades da região, uma vez que Piracicaba é o núcleo da região administrativa. A Assembleia Legislativa tem um peso político em todo o Brasil e junto ao governo federal. A Assembleia Legislativa pode pressionar o governo federal, pode pressionar o Congresso Nacional, é a maior Assembleia Legislativa da América Latina, então ela tem um peso político em todo o Brasil. Acho que ela tem um papel fundamental nesse processo de mobilização e de convencimento do governo federal a federalizar essa importante universidade de Piracicaba para atender não só a Piracicaba, mas toda a região, várias cidades seriam beneficiadas, aliás, o Estado inteiro. A deputada professora Bebel pretende convidar representantes do Ministério da Educação. Segundo a parlamentar, são necessários 300 milhões de reais para reabrir as portas da universidade, uma vez que a estrutura física já está pronta para uso. Como não abraçar essa universidade, se ela vai ficar um bem para o Estado, por óbvio, mas para a União, é um bem que vai ficar para a União, entendeu? Não é de graça, já está um prédio pronto, está tudo preparado. Não tem que construir uma universidade, está construída, é investir só, entendeu? Nos próximos dias, os deputados membros da comissão vão definir a melhor data para a realização desta audiência pública.